o vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez é o daco trazendo mais vídeo pra vocês sejam todos muito mais muito bem vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais vídeos em época eu vou ensinar você colocar a bike na vaga do carro aqui na garagem então como vocês viram eu peguei aqui ó desse apartamento certo pode ter que ter dois apartamentos então tô pegando a bike do apartamento vou descer até o outro ali são os dois apartamentos do blitz você não precisa trocar de apartamento para fazer então que você vai fazer vai precisar ter no caso eu peguei daquele lá de cima vou trazer popular popular aqui ó é necessário estar com a vaga as vagas todas cheias da bike quando você for tentar entrar vai dar esta mensagem aqui também de garagem cheia então é necessário você ter aí as bikes todas preenchidas vamos lá se dá uma resina aí beleza você vai fazer agora você vai se posicionar aqui ó certo pode ser em qualquer apartamento desde que seja tirando de uma bike de um pro outro e o que você for entrar simplesmente vai ter que estar com o hack da bike cheia então o que você vai fazer aqui vai vir aqui ó vai tacar uma bomba de gás lacrimogênea ali cadê 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 bomba de gás bomba de proximidade aí ó bomba de gás certo vai tacar essa bomba ali ó uma duas três vai aqui ó pedalar a bike e vai ficar nessa posição aqui você vai sentir o seu controle vibrando quer dizer que você irá morrer certo vamos lá vamos deixar meu moleque morreu meu personagem morreu tranquilamente feito isso agora nós vamos roubar aqui um carro da rua que beleza tem um carro aqui na na esquininha tudo certinho certo roubar um carro da rua e vai entrar aqui na mesma garagem a qual você simplesmente tacou o gás da primogênia certo vai fazer o que ela vem aqui e vai entrar certo beleza vocês viram que tá o carro aqui ó agora o que você vai fazer pega uma bike eu quero uma bike aqui e sai de rolê aqui de rolê com a bike certo deixá-la aqui fora mesmo e entra novamente para a garagem aqui como vocês vêm magicamente aqui ó o seu a sua bike está no local do carro certo então assim a garagem pode se a garagem estiver cheia vai ser pedido para que você venha substituir a a bike por um outro carro se caso ela estiver com a vaga como estava a minha ali é simples você simplesmente vai já o blitz já vai estar feito aí você pode guardar a sua bike zinha na vaga ali do carro no pc a bike não vai aparecer para você mas ela vai estar lá então simplesmente que você vai fazer você vai e solicita pelo mecânico toda vez que você quiser a sua bike se ele funciona para todas as plataformas ps3 ps4 xbox one xbox 360 então não esquece aí simplesmente de você fazer aí nas plataformas que você jogar aqui tá certo também vamos deixar aquele like para ajudar na avaliação e na divulgação e quantos mais mais likes meus trabalhos normalmente vai ser mostrado para mais pessoas e com isso você vai me ajudar bastante então é isso galera gostou deixe aquele like gostou mais ainda favorita o vídeo não era inscrito do canal gostei do vídeo simplesmente se inscreva por estar acompanhando mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar para que você não possa perder meu conteúdo também as peixes de gta com fós parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês e já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bônus gostosas e gordas e foi